Olá! Sejam bem-vindos ao Pode Entrar, este programa onde eu, Lucas Rangel, levo vocês pra conhecer as casas dos famosos, celebridades, personalidades, atores, porque hoje estamos na casa dele. Ele que é ator, criador de conteúdo. Ele é tudo. Você entra no perfil dele e fala assim, o que esse homem não faz? Ele pôs um tapete vermelho pra me receber, gente. Ou seja, próximo episódio, se não tiver tapete vermelho e me receber assim, não entre na casa. Bora! Conhecer a vida e a família do Júlio Rocha. Vem! Bora! Tá certo isso? Olha que blazer! Ai, você viu? Eu fiz tipo assim... Assustou na elegância do leopardo, né? Que che... Olha, gente! Cara, isso aqui não é pra qualquer um, não, cara. Cara... Servindo o look, hein? Animal print. E a elegância selvagem, esse estilo, inclusive ele tem a sabedoria solar, porque eu sabia que ia estar perto de um sol. Entendo a minha... Ele que já tá querendo pegar o top 1 dos anfitriões, você viu, né? Eu não acredito, eu queria estar na minha casa, cara! Tá muito feliz em dar hoje? Muito! Só cuidado pra não engravidar, velho, porque aqui é jogo duro. O tag! É uma fachada! É cenário da Globo! Safado cachorro! Safado Boninho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que isso, Paulo? Gente, que delícia! Tá, tá! Não precisa aumentar meu salário, eu tô me divertindo mais que você! O agro! Uma pessoa como você não pode entrar naturalmente numa casa. Você para com isso que eu vou fazer a Tatá me pagar quatro vezes o que ela me paga. Mas... Tatá, você tá vendo, né? Olha aí, ó, eu saio de você e vou lá pro podpá. É. Gente, acho que nunca fizeram isso pra mim. Filma! Filma, mãe! Olha só! Olha só! Pode vir? Agora. E eu assim, ó, e vários paparazzis, vai. Isso, vai, vai, vai. Tô entrando, tô entrando! Ah, mas é assim, né? Olha! Olha, ele foi. Vocês vão entrar na sua casa? E a gente... Não, pera que... Vem cá, calma. Calma. Eu tô nervoso! Eu nunca recebi uma pessoa aqui com mais de 20 milhões de seguidores. Você tem um país inteiro te seguindo, cara. É sério, cara. Pode entrar? Pode entrar. Pode entrar? Então vem com a gente. Você vê que eu já chego e já dou uma sentada assim? É, já. Vai sentando. Só que aí é duro, hein? Eu sento em tanto lugar terrível. Ai, meu Deus, meu namorado vendo isso. Ai, tô piorando cada hora mais, né? Ele se sentiu mal agora. Como assim? Eu sou terrível? Me conta, estamos na sua casa? Estamos na minha casa. Na sua casa. Na verdade, não é minha casa. Aqui é meu escritório e eu alugo pra dormir. Aqui é cenográfico. E você que também é ator... As paredes todas voa dentro. Aqui é uma produtora. Quanto tempo de carreira total você tem? Olha, são muitos anos. Não mente a idade que a gente bota na edição, que tem gente que tenta mentir. Infelizmente eu vou ter que falar a minha idade, porque nem meu aniversário eu posto, eu não posto em nada, velho. Mas você dá um Google Encontra, isso você já sabe. Não, não, 44 anos. Ah, tá. Acabei de fazer agora. Quanto tempo de carreira? Eu entrei na Globo uns 22, 23. Pra você que tá há 20 anos no meio da mídia, como que é ver essa transformação? Porque você se reinventou totalmente, mas você saiu do offline, digamos, né? Que a gente chama offline, a TV é offline. Pro online. Fora a questão da remuneração, de algo que você tá participando do princípio ao fim, eu acho que tem esse prazer de você poder estar o tempo todo com as pessoas que fazem parte da tua vida, do teu dia a dia. Então minha equipe é minha família, a minha família são meus colegas de trabalho, e a gente se diverte. Quanto tempo você mora aqui? Muito tempo. Três anos. E eu e a Carol, a gente morava na Alphaville, só que a casa era muito grande. Já morava em São Paulo. Morava em São Paulo. Sempre morei em São Paulo. Eu gosto de dar uma vasculhada. Vai dando, fica à vontade. Quer dizer, ó, eu sento, aproveito, experimento, ó. Eu não acredito. Eu queria tomar minha casa, Carol. Best friends. Então não era assim? Vocês foram decorando, fazendo tudo? Não, não era nada assim. Você tem o quê? Aí o cara fez uma lareira. Eu nunca liguei isso aí, velho, mas... Então vamos ligar, Cadê? Liga aí. Não, não tenho nem ideia como é que liga o Carol. Eu tô achando que essa casa, gente, ela é... É tudo de mentira. Ela é aquela de papelão que... É uma fachada. É cenário da Globo. Safado, cachorro. Safado, Boninho. Eu sabia que eu tava no BBB. Você é uma fake news. Ai, meu Deus. Quando eu vim pra cá, eu já tava na pegada, que era fazer conteúdo. Então eu precisava de uma casa que me desse iluminação natural. A casa do criador de conteúdo. Tem um padrão também, né? Não, mas não é. É. Porque, tipo assim, ela tem que ter uma iluminação natural. Lógico. Não dá pra ficar... Tem que ter um pé direito alto. Tem que ter um pé direito alto. Tem que ter um quadro assim. Ela tem que ser pequena e mostrar que é grande. Aí, quando as pessoas vêm na minha casa, elas entram e falam assim... É, essa é a sua casa? A mesma reação que a galera tinha quando eu tava na novela das nove, contracenando lá, aquelas cenas românticas, né? Calorosas. E aí eu chegava numa praia, o povo olhava e falava assim, gente, é ele? E aí achava a gente menor, né? Eu não sei se a galera vê assim, ó, os vídeos, ou vê assim pra gente conhecer maior. Porque toda vez... Eu sempre sou ofendido com isso. Mas a gente tem uma estatura normal. Normal? Não. Você se acha alto? Eu me acho baixo. Você se acha baixo? Nossa, eu tenho tênis de plataforma. Ator tem que ser alto? Eu nasci muito errado. Geralmente, né? Quando é muito alto, o cara tem que fazer... Tipo assim, você é a menina, né? Não dá certo, né? Não, se o cara é altão, ele tem que fazer a cena romântica assim, ó. Subindo na mesa, a Carol tá jogando o negócio. Não, ele tem que fazer a cena romântica assim, aí fica desconfortável contra a cena. Entendi. Pode dar um beijo. Aí tem que... Obrigado. Nessa hora tem que pôr a música... Vem cá. Vem cá que eu já quero englobar a Carol junto. Engloba a Carol. Que a Carol tá ali fingindo... Vem no combo. Que não tá aqui. Estamos na cozinha? A gente já vai passando pelos cenários, eu gosto de fuçar, mas eu já vou vir aqui que tem uma mesa acontecendo, tem um pessoal que babadeia esse que tá acontecendo aí. Tudo bem? Tudo. Ai, meu Deus. Charinha. Gente, que delícia, e uma tranquilidade. Muito. Bem de boa. Olha só, não puxou o pai, né? Nada. Que bom, né? Amém. Ó o papai chegou. Tá emocionada com o Rangel, né filha? É isso aí. Tá emocionada? Ela achou que era outro Lucas, o neto, entendeu? Aí agora ela descobriu que o Rangel, ela tá assim... Mas me avisaram que era outro. Vocês conheceram quando? Quanto tempo atrás? Pode falar, amor, pra você ficar mais à vontade. É isso, vai. Cinco anos atrás. A gente se conhecia numa balada... Ela dançava. Vai contar a sua versão, amiga? Você sempre conta uma história diferente ou não? A gente tem mania, né? Eu tenho essa mania. Tem hora que eu conto cada hora uma versão, assim. É tipo isso. Já tem até uma versão tipo assim, ah, eu salvei ele no incêndio. Ele tava na balada, e aí como foi? Isso, e ele tava lá, né? Fodiado de gente. E ela nem me conhecia, e as amigas tudo conhecendo, pedindo pra ela tirar foto. O meu sonho era conhecer alguém que não tivesse Instagram, por exemplo, rede social. Porque o fato dela não te conhecer já era assim, vou ter que conquistar. Ela não me conhece ainda. E olha o preconceituosinho do atorzinho. E ela fez a foto de todas as amigas, aí eu falei no final... E você não quer fazer comigo? Ela... Ah, tanto faz. Meteu um tanto faz, velho. Aí eu fiquei louco. Você nunca viu nenhuma das novelas que eu fiz? Aí eu falei assim, você tem Instagram? Ela falou assim, eu tenho, mas tipo, eu nunca mexi. Eu falei, nossa, velho. Não, aí eu apaixonei, velho. Aí eu lembro que ela falou que trabalhava com o pai e era veterinária. Aí eu falei, como é que eu vou falar com ela, velho? Aí tinha uma cachorra minha... Você falou que quebrei a pata. Não, uma cachorra minha manca já tá morrendo, velho. Eu falei, vou usar essa cachorra. Quem? Não, mas ele cuidou muito bem, você me levou, tudo. Não, era pra cuidar bem, mas eu usei ela, né? Não, e já deu muito carinho. Amor, agora é a vez dela te ajudar a achar o amor, né? Exatamente, e ajudou. Ajudou, deu certo com a Carol e ela partiu, cara. E aí tem essa aqui que tá atrás, né? Não, isso aqui foi um presente de grego. Não, isso aí foi um presente... Parece aquele efeito de cachorro caramelo, apesar de ele não ser o cachorro caramelo. Sabe aquele efeito? Que não existe o cachorro? Que o povo brinca na... Joa, pai, joa, mãe. Ah, peguei esse cachorro na rua. É verdade, é verdade. É igualzinho, ó. Eu tô achando que é tipo o LED. Não. Aí do nada pifa, assim, ó. Eu bato aqui, ó. Aí faz assim, ó. Vem, Tiger. Vem, Tiger. Vamo passear aqui por fora. Ó. Gente, que isso? É um parque de diversões. Eu tô falando pra você que isso aqui é um estúdio, cara. Eu tô passado. Que delícia. Tem duas piscinas? Já existia essa piscina? Já, já. Só que ela não tinha aquecedor. Olha aqueles monstros pretos ali, ó. São os aquecedores. Vamo na água pra você ver. Eita. Tô falando pra você. Gente, mas essa é aquecida real. É real. As fake que eu vou na casa e o povo fala, ai, piscina aquecida. Aí eu boto a mão e falo, nossa, tá quente demais. Tá caindo, viu, gente? Tá caindo dinheiro aqui na conta deles, tá? Porque pra aquecer essa piscina, igual o caldeirão que tá... Então até botando a mão ali atrás. Aqui embaixo. Gente. Aí isso aí é uma homenagem às minhas raízes, né? Eu fui criado nessa pegada. E ali eu meto umas carnes ali de vez em quando também. Um leitão. Ah, joga de tudo aí, cara. Costelinha. Isso é louco. Gente, tô passado. Que isso aqui? Não, isso aí, cara. Essa aí eu tenho que te explicar, cara. Gente, eu não tô conseguindo processar ainda. Eu tô achando. Não vou falar ainda, é que eu falo sempre depois. Que isso aqui? É pra batizar. Batizou as crianças aqui, ó. Vai, batiza a Sara. Pode pegar a Sara, batiza a... Não vou fazer isso com ela que eu... Aí eu vou pro choqueio. Isso aqui foi um presente pra minha mãe. Sua mãe é dos olhos essenciais? Que eu tô vendo um tanto de lavanda que ela gosta. Gosta, gosta. Gosta das abelhinhas, gosta da natureza. E aí você vai falar assim, pô, o Júlio é um bom filho. Quis dar um presente pra minha mamãe. Não é porque eu queria distrair ela. Então eu deixo minha mãe aqui pra poder... Mas com três crianças dá pra distrair também, né? Mas eu só tenho três crianças porque eu tinha isso aqui. Entendi. A minha tristeza é não ser parente dele porque todo mundo ganhou homenagem aqui. Se eu fosse parente também ganhava. Me conta dessa bicicleta. A minha primeira bicicleta. Quantos anos então? Ah, tem uns 90 já, né? Qualquer hora ele me bate. Porque ele vai falar assim, toda hora você bate nessa tecla da idade. Aí você fica batendo na tecla da idade, pô. Que coisa desnecessária. Não, não é possível. Aqui, come essa amorinha aqui. Que coisa gostosa, velho. Vocês saem de casa? Porque eu não sairia. Vai ali comer uma amora, vai ali comer um leitão, vai ali no spa. Ai, tô cansado. Ai, vou brincar um pouco. Gente do céu, não tem condição. Não tô acreditando nisso. Ainda bem que eu perdi peso. Isso aqui é um observatório. O céu de Indeatuba foi eleito como o céu mais incrível do Brasil. Aí a gente deita com as crianças, fica aqui falando dos planetinhas. E fica vendo as estrelas. Esperando os ETs aparecerem. Quebrou, pagou! Gente! É muito gostoso, cara. Isso aqui faz muito tempo que já tem também? Não. Esse playground? Então, a gente entrou na casa, a gente decidiu que a gente queria fazer um lugar legal pros meninos. E a gente chamou a playhouse. Um lugar legal. Um bife infantil. Aí ó, a gente brinca muito aqui, cara. E agora que eu tô vendo o fundo de nuvem. É... É globo, é globo, é globo. É globo! É globo! É globo! Gente do céu! A casa deles com a... Gente! Eu ia amar ficar aqui. É, a gente ficava... Eu ia botar eles pra dormir e ia vir... Eu e meu namorado ficar assim, brincando assim ó. Comida tá pronta! A comida tá pronta! Gente, um escorregador! Vamos descer, vai. Vou fazer igual os meninos. Os meninos ficam assim. Vai, José! Vai, José! Vai, José! Vai, José! Isso, gente. Não vai? A sua bunda é áspera ou... Ai, meu Deus, você viu. Rangel, você tem a bunda áspera. Eita, tem outra parte aqui embaixo? Não, mas aí é só pra... É um ranário. Não, é a cadeira do castigo. É um ranário, é um ranário. Tô vendo duas cadeiras aqui. É um ranário. Aqui é onde eles ficam de castigo, sabia? Olha aqui, gente. Bota as crianças nessa cadeira. Tem até aqui, ó. Na verdade, olha onde ficam os filhos do Julio. É aqui, ó. O boneco de voodoo. Pode pular também? Pode, meu Deus. Vou te falar uma coisa, tá? Minha temporada já acabava aqui. Gente, que delícia! Tá, tá. Não precisa aumentar meu salário. Eu tô me divertindo mais que você. Ai, eu acho que eu vou construir minha casa aqui do lado da sua. Gente! Não, agora faz assim, ó. O negócio, vamos ver se você tem coragem mesmo. Pulou bem alto, pulou. Aí, só assim, ó. E o microfone indo com Deus. Vai. O nosso cara do áudio, assim... In slow motion. Vai dar tudo certo. Vai. Aí, quando você ver que você tá alto, você vai com a bunda. Ai! Dá medo, dá medo. Uma salva de palmas! Vai pro Daiane dos Santos, eu me senti. Eu tô amando, gente. Eu tô tipo... Ai, eu tô no Beto Carreiro! Vamos! Que delícia! Ninguém me recebe assim. E vocês vão ficar... Carai, véi! Eita! Se assustou. Gente, eu achei que era um tiranossaro Rex. Bicho, ele tá excitado. Ó, Tiger, senta. Ei, eu sou convidado. Senta. Ó, comportamento adequado. Ai, mas ele faz uma cara tão fofa. Ele morde. Ele faz assim? Não, nunca nada. Aí ele... Ele morde, aí eu sem braço. Olha lá, ó. Ai! Esse cachorro é legal... Pra galera saber, né? Calma, Tiger. Esse cachorro, pra quem me deu foi a Ana Paula Diniz. Ai, Jesus. E ela tem uma criação. E realmente ela te deu, né? Um negócio que ela não queria. Vamos combinar? Ela falou assim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, bicho, ele tá ficando doido. Ai, não tem pra onde fugir. Que isso? Pera aí. Ó, Tiger, sai pra lá. Protegem ele. Chega, chega. Tiger. Nossa, quase matou as oito. Pô, gente, eu amo que a casa é dele. E aí eles têm que ficar fugindo dele, cê viu? Aqui é o quê? Garagem. Calopsita da Carol. Ah, mas tem uma mansão aqui, né? Amor, cê tem coragem de contar como que cê vivia quando eu te conheci? Pode falar. Sim. Eles dormiam comigo. E dormiam onde? No quarto, o quarto inteiro era do bicho. É, ficava no on. Deita? Não deita, né? Não, não. Dorme assim, dorme assim. Como é que é que a calopsita faz? Dorme assim. Que não deita, né? Imagina a calopsita fazendo assim, ó. Deita. Aproveitar a audiência do pod delas, né? Se uma empresa aí quiser fazer alguma parceria, eu tô à disposição. Porque faz dois anos que eu coloquei isso aqui. Até agora eu não tive dinheiro de comprar um carro elétrico. Mentira, cê botou o negócio? Botei, lógico. E aí cê não tem um carro elétrico? Não tem carro elétrico. Mas quem tem que cê botou? Mas já botei, véi. Lucas Rangel. Aqui é onde cês vão me prender, né? Junto com o Tiger. Ó, mano, olha a doideira, véi. Olha a doideira. Gente! Nossa, e organizado. Não, mas é aí que a Rose... Entendi. Ela tem que vir a cada... Pra gente viver bem a cada 15 dias. Entendi. Lá na época do Vine, eu usava muita peruca, look diferente e tal. Hoje, como eu filmo mais minha rotina e dia a dia, eu tenho uma mala onde eu enfio tudo. Eu não deixo organizada assim, não. Só que as perucas, né, véi? Coitadinho de mina, eu fui fazer agora um negócio com o Tom Cavalcante, cheguei lá, a peruca dele, véi, meu Deus. Aí eu falei pra mulher, quanto é que custa uma peruca dessa? 10 mil? Eu falei, o quê? Tem quantos são? Essa aqui, se juntar todas aqui, dá uns, sei lá, uns 15 reais. Mas as minhas é dessa também. Olha só. Eu acho que a gente tinha que pegar uma coisa daqui pra continuar o tour usando. Pegar um chapéu. Pega. É, o agro, o agro. Já faz um negócio assim. O agro. O agro. O agro. Olha quem chegou. Maldito, Tiger. Eu tô adorando ele em todas as cenas. Tiger, você merece reconhecimento. A gente vai fazer seu perfil do Instagram hoje à noite. É, eu não inventei de virar o... Empresário. Aí o que eu criei? Criei minha linha de aromas pra casa. Gente, deixa eu sentir, me dá um que eu já senti. Por isso que tá cheiroso aqui. É, tudo cheiroso. Ai, gente, que delícia. Ih, minha casa nova já vai ter, ó... Nossa... O cheiro da sua marca, meu filho. Não, é verdade, não é, meu velho? Já vai começar eu... Não, mas você vai me dar, não vai? Porque você sabe que... Com certeza, tá louco? Um de cada. Bicho, se você faz um stories falando de um negócio desse e parecendo... Às vezes eles editam e nem deixam passar. Não, eu que dupei a tradição. Nossa... Aqui eu faço tudo, você percebeu, né? Meu Deus do céu, né? Dorme no dorme, né? Aí aqui separa o carro, né? Só por aqui. Você já tirou o nosso chapéu, vou tirar o meu também, então. Ah, quer tirar? Tio, vamos deixar. A gente vai jogar aqui dentro. Aqui é mais... É, joga lá, velho. Aí é coisa também, ó. Tudo entulhada de personagem e tudo. Agora estamos subindo pra onde? Agora a gente vai dar lá na sala. Aí tem lavanderia aqui, ó. Vamos vim pular de cá, inclusive, cozinha. Não fuçamos da cozinha. Eu adoro que você usa muito essa cozinha de cenário. E você gosta muito de abelha, né? É, que ficou o logo da marca do aroma. Tem algum motivo? Tenho. Meu pai era... Ele cultivava abelha nativa sem ferrão. Ele falava da importância das abelhas pra natureza. Você pequeno acompanhava tudo isso. Ah, sempre vi ele cuidando das abelhinhas. Coisa mais linda do mundo. Até hoje eu tenho caixinha aí. Que legal. De abelha. Aí aqui, ó. Lavanderia. Aí aqui é dispensinha. Dispensa. Ah, como é que é o negócio? E geladeira, que a gente gosta de abrir? Falaram que agora a moda é ator na geladeira, né, velho? Por que ator na geladeira? Ah, põe na geladeira. Que diz que o cara tá encostado. Eu não tinha que pegar piada. Essa foi boa. Essa foi boa e custei pra pegar. Tcharam! Organizada. Tá organizada. É, tá. Não tá bagunçada, não. Não tá bagunçada, não. Geladeira de família, né, gente? É, de família. Olha aí, muita verdura, muito legume. É. Não ia gostar de morar aqui. Controlado. Um homem controlado, um homem do lar. Um homem muito controlado. Aqui tem um banheiro, um lavabinho. Vamos mostrar, então. É, vamos mostrar. A gente gosta de ver cada vírgula. Ó o estado do negócio. É luz, é refletor em tudo que a moda é. É encomenda que nem abriu. Olha aí, ó. É. Ô, Sarinha. Realidade. A Sara quer participar, velho. Ela tá querendo contar, ó. Quer ver? O editor vai traduzir, ó. Deixa ela falar. Ai, eu tô com sono, pai. Ela assim, esse menino calvo não vai embora. Ala dos quartos. Aqui é a brinquedoteca. Gente, mas como essas crianças são felizes, tá? Tô pra te falar. Aí tem as roupinhas deles, que eles adoram. É, oi. Os capacetes, porque eles andam de quadriciclo comigo, adoram. Qual que é a diferença de idade deles? Um ano. Um ano? Um ano e pouquinho. Então eles são super amigos, parceiros. É, mas brigam direto, né, velho? Toda coisa, né? Mas se dão bem, são parceiros. O que é legal do José é que ele já fez 30... Por volta de umas 30 aulas de guitarra. Já tá... Olha a música. Já tá... Que legal. Meu, manda bem, velho. Gente, que legal. Ele ama. Olha aqui, hein. Ele chegando ali e mandando eu devolver ele, tipo assim... Por que que você tá fazendo a minha mini guitarra? Toca, velho. Afinadinha, você vê? Tá ali, ó. Aí aqui é o banheiro. Banheiro da Brinquedoteca. A gente tá liberado. Viu, Viih Tube? Não é só você que bota a culpa nos filhos. Tá tudo bem. Mãe, você tá viva? Tá viva? Ela tá com conjuntivite, velho. Tudo bem. Tive que me esconder. Ah, tá tudo bem. Tá assistindo a novela, né? Foi ele que quis me esconder. Ele, tipo assim... Mãe, você não vai sair. Não, porque depois entra a denúncia, né, cara? Maustrato de... Hoje em dia, né? Mas fique em paz. A gente não vai te perturbar. Nem eu quero te perturbar você. Nada. Você não tá perturbando, não. A gente que tá invadindo o seu espaço. Não. Essa aí é uma guerreira. O quarto deles. É. Aqui é o quartinho deles. Gente, que coisa legal. O berço dela. Que é o lugar que ela menos fica. Imagino. Que é onde ela fica? No seu quarto. E com a mãe. E com a mãe. Pendurado o tempo inteiro, mamando. E como eu te falei, né? A casa toda é sustentável. A única coisa que não é sustentável são os meninos. Porque eles realmente dão muito gasto. Só que a gente não teve dinheiro pra construir mais um quarto. Então eles realmente vão crescer juntos. Então vai ser um reality da vida deles. Aqui. Aqui. Os dois dormem aí? E como eles estão com ela? Apaixonados? Nossa, apaixonados. Mil amores. Você tem quantos irmãos? Eu tenho uma só. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Ela tá com 18. Você lembra de ser cuidando assim? Só de curiosidade mesmo. Lembro, lembro, lembro. Mas eu lembro dela nascendo. Que da hora. Ela pequenininha. E o quarto dela, na casa que a gente morava, era de frente pro meu. Então tinha vezes que eu saia do meu quarto e ela nela fica vendo ela no berço. Que da hora, velho. É bem legal. E ela tem memória? Ela fala. Eu trolei muito ela durante a vida, né? Ah. Eu trolava ela no canal horrores. Então a memória que ela tem na infância não é a melhor de todas. Tchau, gente. Vamos buscar minha irmã. Vem cá, vem cá. Vem cá, anda. Aqui é o escritorinho. É, aqui fica umas roupas mais malucas que eu uso mais no dia a dia, né? Olha que lindo aqui. Agora ficou a noite. Aqui tem uns livrinhos de teatro, ó. Irreverente acting. É, a gente foi lendo. E línguas, cê viu? A gente vai lendo. E olha o que é que tá aqui, ó. Que o senhor não passa a mão, porque ele disse que eu vou ganhar. Quarto do casal. Aí aqui é onde rola o negócio, né, velho? Vocês quando construíram? Ah, vem cá deitar aqui, cara. Vocês foram... Não, tá tudo bem. Não, vem cá, pô. Tá, pô. Vem cá, cara. Que da hora, velho. Deixa eu tirar o tênis, peraí, deixa eu tirar o tênis. Querido, velho. Tênis é sacanagem, né? Olha só. Na cama com o Júlio, é o novo quadro. É, cara. Só cuidado pra não engravidar, velho, porque aqui é jogo duro. Me conta aqui, quando vocês construíram, vocês pensaram assim, esse vai ser nosso quarto porque tem essa vista? Que isso aqui é maravilhoso. É, cara, não teve como, né, cara? Nossa. Nossa. Olha aqui. Olha quem chegou. Duvido dar um pulo. Ô, mostra aquele pulo maluco, o mais maluco que tem, Júlio. É o Batman! E o dinossauro? Não, dá aquele pulo de rodopio pra ele ver. Nossa senhora, vai Du, vai. Agora você, vai. Onde vocês estavam? Onde vocês estavam, meu? No banho. No banho. Você quer mostrar pra ele também o que você aprendeu hoje na aula de dança? Eu faço aqui na boca e você dança, só pra ver. Eu tô amando eles. Ai, meu Deus. Vai! Cuidado, hein. Ai, gente. Vai Du, vai Du! Vai agora você, vai! Vai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, vem, tag. Ai, vai, tag. Vai, tag, vai. Tá bom de verdade. Iaah! Nossa senhora. Vai, dois, três e... Eu acho que ele ia fugir a varia. Vira. Não! Ih, cara aí. Essa caixa aqui não devia estar aqui. Às vezes... Mas eu vou mostrar pro cipão. Confidencial sex shop. Vamos ver. Tem uns negócio maluco, né? Nossa, mas tem muito negócio maluco. Ó, saiu até um cheiro dela. Um cheiro bom, claro, né? Ó, Carolzinha coloca isso aqui, ó. Fica aqui. Tem coisa que a gente nem abriu, cara. Gente, são várias fantasias, ó. Maid, nurse... Mas gosta também disso aqui. Gente do céu. Mas não é pra eu prender ela, não. Ela que me prende, ó. Por isso que já teve três filhos em quanto tempo? Em quanto tempo? Ah, mas... Cinco anos? Você fica assim? Claro, cara. Você é louco. Eu faço vídeo assim... Então vamos lá. Na transição... Beleza. Você aparece assim? Lógico. Tá bom. Eu vou te esperar aqui do lado de fora. Tá bom. Ô, carai, mas essa aqui é foda, hein? Isso aqui é uma tanga, véi. Só um negócio assim, ó. Mas tá faltando a cueca, véi. Não, aí só isso aqui não dá, véi. Isso tá mais pra um cachorro, né? Olha aqui. Tá mais pro... Tá tudo bem, tá liberado. Nossa, essa foi por conta. Que maneiro maravilhoso, hein? Que isso? Tipo, a gente tem uma mania de grandeza, né? Eu entrei aqui, eu já queria derrubar essa porta, já fazer sacada, que ligava no quarto e ligava na piscina. Aí a arquiteta trouxe e falou assim, cara... Que geralmente as arquitetas, pelo menos... É, elas... Vamos, bota um escorregador. E aí acabou que eu não fiz. Mas ia dar tanto trabalho pra fazer... Invenção de moda, né? E vou te falar uma coisa. Como eu visito muitas casas, tem gente que eu vou em umas casas que inventam umas coisas assim e a pessoa fala, não usa. A piscina eu descobri que as pessoas não usam por causa da temperatura dela. Não, mas essa aqui eu tô pra te falar, eu vou até pegar a marca... E eu não vou te dar de presente, porque você vai conseguir isso por méritos próprios. Porque eles vão te dar. Mas você tem um contato dele? Claro, você tá louco, amanhã já tá tudo certo. Amanhã já tá entramado. Não, tu falou sério, cara. Esquece, cara. Ninguém entra numa piscina se não tem o aquecimento. Não entra. Não entra. E por isso, o que a gente vai fazer? Entrar na piscina. Bora trocar os presentes lá. Bora, bora. Finalmente brindar. Bora. Então bora. Vou fazer até um corte aqui, ó. Que vocês gostam, às vezes, o editor gosta dos cartes. Então vamos aqui, olha a piscina. Voltamos! E já estou aqui, inclusive, ó, com o short da marca dele. Tô brincando. É nada. Ó quem tá aqui. Você viu quem tá aqui? Quando ele passa, faz até aquela música do Tubarão, assim, ó. O Tag! O Tag! Ai, gente. É por isso que eu peço o aumento pra Tatá, entendeu? E vai me dar uma camisa pra eu ir embora. Com certeza, né? Tá bom. Vou tirar, né? Já tô aqui dentro. É, agora a gente tirou. Chegamos no momento final, que é o momento o quê? Da troca dos presentes. Você fica mais feliz em dar ou em receber? Eu fico feliz em dar os presentes, porque a gente... Eu tô muito feliz em dar, cara, de verdade. Você tá muito feliz em dar hoje? Muito. Você só quer dar. Cara, esse presente, sim. Vou começar, então, dando. Tá. Tá bom? Olha o que chegou aqui, ó. Ai, a gente... Olha só. Super entrada. O nosso presente não tem um pacote bonito igual o seu, porque nosso orçamento tá baixo. Seguinte, vamos lá, ó. Mano do céu. Primeiro, você, não só por conta. Carabelinha! Caralho! Caralho! Da história que você contou, do quadro, da sua marca, a gente te trouxe. Mas como que você sabia da abelha? Porque a gente fuça antes, né? Ah, a galera vai ver usando nos conteúdos, né? A abelhinha. A abelhinha. Amei, velho. Aqui, ó. Uma sainha pros seus conteúdos. Nossa, ai, ai. Cara, eu tava procurando uma dessa, cara. Tudo que você usa nos seus conteúdos, tá? Olha aqui, ó. A gente trouxe, pensando em você, isso aqui é um bó, hein? Deixa eu virar, ó. Perfeito. Aqui. E aqui, ó. Nossa. É o seu acervo. E é aquela mesmo aqui, ó. 35 reais. Perfeito. Ah, queria ter dinheiro pra surpreender alguém que eu amo. Cara, é só você pensar aí na essência, né? Olha aí. Podia te trazer um carro. Não tem nada. Mas você não queria um carro, não é? É, foda. Queria um carro, ó. Você tem carro elétrico? Não. Não. Você é a cara. Eu sou a cara do carro elétrico. Você também é a cara do carro elétrico. A cara de quem tem carro elétrico. Meu presente, cadê? Ah, meu. Você tá me enrolando. É uma alegria muito. Pode abrir? Pode, lógico. Meu Deus. O embrulho ficou bem esquisito. Mas a caixinha é top, hein? O embrulho tá muito melhor com o nosso. É, a gente deu uma improvisada. Eu até vou mandar aqui. Guarda esse laço, gente, pra gente usar no presente do próximo. Porque vão combinar como é que a gente tá entregando o presente pro povo. Daqui a pouco a gente entra em um saco de lixo. É. Ai, meu Deus. Vai molhar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Qual cheiro é esse? Iraí. Iraí. Abelha nativa sem fernão. Essa é a Iraí. Esse é o nome de abelhas. Nome de abelhas nativa sem fernão. Animal. Já tô sentindo o cheiro. Júlio Rocha. Roma. Roma. Iraí. Gostou? Se divertiu? Amei, amei, amei. Ai, que experiência maravilhosa. Amei, amei, amei. Espero que sua família também tenha gostado. Com certeza, cara. Espero que você tenha se divertido. Meu filhos ficou nítido, né? E lembre-se. Olha aquelas maquininhas ali. As Ferrari das piscinas. Vai ter na sua casa. Que você vai me passar o contato. E eu não vou pagar. Eu quero de graça. Que influenciador gosta de coisa de graça. Agora faz assim, ó. Igual eu faço com meus filhos, ó. Ai, meu Deus. Pera, pera, pera. Vai. Vai. Um, dois, três e... Meu Deus. Ah, não. Ele tá dando show. Júlio Rocha Home. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Pra você que pensava que estava na pior. Se você está na pior... Nossa, foi meu olho. Queimou meu olho, velho. E encheu a garrafa de água. Encheu de preocupado com a garrafa. Eu cego. Igual minha mãe, velho. E já sabe, né? Semana que vem... Se inscreva no canal, senão o tatá me mata. E é isso. Tchau. Bora conhecer um pouco mais da mansão abandonada. De Julio Molina. Inclusive, de você se mudar pra cá, o pessoal invadiu. Mas tipo, morte, um monte de coisa. Muitas coisas. Teve tudo isso. Teve tudo isso. E um pouquinho mais. A gente entrou, fez a visita aqui com o corretor e aqui tinha uma corda pendurada. Eu vou abrir pra você. E assim, é uma parte que dá medo real. Eu tenho um pouco de agonia assim até, tá? Tem em casa que a gente vai, que a pessoa não quer mostrar algumas áreas. Ela não. Ela faz questão até de mostrar as que a gente nem queria ver. Ai, cuidado que eu estranho. Eu acho que tá mijado de xixi de rato. Pode fechar aqui? Pode, pode fechar. A chave! Ai, não vai dar certo. Tô prendo aqui dentro. É a maldição. Vai sem mim. Vai sem mim. A gente bem boneca no fim do mundo assim, ó. Bem ricona. Boi rapidinho, viu? Tá bom, viu? Como é que é? Joga água do alto? Isso, joga com pressão porque senão o inteiro do que é vai ficar boiando. Ai, cai de fora. Desceu. Tchau, tchau.